Será que a gente precisa fazer aquecimento fora d'água antes de nadar? Galera, resposta é não. Mas Rodrigo, e aqueles exercícios? E o alongamento, Rodrigo? Não precisa? E nas competições, pra que os atletas aquecem? Calma, calma, calma que eu vou te explicar direitinho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então se você quer saber tudo, vem comigo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala galera da natação, eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. Seja muito bem-vindo e vamos falar desse aquecimento aí. Será que pode, não pode, precisa, não precisa? Como é que isso funciona? Primeiro, vamos entender melhor o que é um aquecimento, galera. O aquecimento é uma preparação para uma atividade mais intensa. Ou seja, você começa com uma atividade leve e vai aos pouquinhos trabalhando, aumentando a intensidade. E você vai aumentando a temperatura do corpo, você vai aumentando a irrigação, ou seja, vai mais sangue para os músculos. Então você vai começando a preparar o corpo para uma atividade que vai vir lá na frente mais intensa. Na natação, como é que isso acontece? Galera, acontece na água, nadando. Sim, você cai na água e aí você começa a nadar de forma moderada. Começa com uma atividade mais leve, começa com um nado mais solto, vai tranquilo. Vai se preparando para depois, sim, você fazer uma atividade mais forte. Que é lá na frente, lá na série principal, normalmente, é onde você vai precisar de mais força, de mais velocidade, de mais fôlego. Então você começa aquecendo leve. Mas os exercícios que a gente faz de aquecimento para começar, galera, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se funcionasse aquecer fora d'água, você chegava na piscina, aí você dava 10 voltas correndo, caía na água, fazia uma série forte ali, dei lá, sei lá, 10, 20 tiros e sair e estava pronto. Não, não é assim. Por isso que na natação, o mais interessante, o melhor, é você aquecer nadando para você fazer a parte principal do seu treino forte nadando. Por exemplo, os atletas de natação em competição. Quem já competiu aí, sabe. Você tem uma piscina separada, que é uma piscina de aquecimento, e a piscina principal, onde tem as provas. Então os atletas, antes da sua prova, eles vão lá, eles aquecem, eles nadam, eles preparam o corpo, deixa tudo certinho. Para quê? Para chegar na hora da competição, tinindo ali, onde ele vai precisar gastar toda a energia, toda a força. Mas Rodrigo, eu já vi tanta gente fazendo exercício fora d'água, fazendo borrachinha, fazendo não sei o que, fazendo alongamento. O que é isso então? Aí a questão é outra, deixa eu te explicar melhor. Existem vários trabalhos que podem ser feitos juntos com a natação de exercícios. Um deles é a preparação física. Ou seja, muitas vezes, até isso em equipes fortes, a galera que nada para competir, você mescla dentro de um mesmo treino, natação e treino físico fora. Mas é tudo dentro de um programa, de uma prescrição, de um treinador, de um fisiologista. Existe também, galera, um negócio chamado ativação muscular. O que é isso? É quando você trabalha alguns grupos musculares específicos para fazer um treino. Também isso é uma coisa mais de atleta, galera, que nada mais forte. Então você trabalha borrachinha, então você trabalha alguns exercícios, porque você quer ativar a musculatura do ombro para fazer um treino mais forte. Você quer ativar a musculatura das costas para já começar com ela mais aquecida. Então é um outro tipo de trabalho que também é feito junto com o técnico, junto com o profissional. E existe também o alongamento, que aí o alongamento é para a maioria da galera, né? Muita gente que treina faz isso. O que é o alongamento? É você soltar as articulações. Então não é aquecimento, é você alongar ali, ó, ombro, cotovelo, joelho, quadril. Então você prepara a articulação para o exercício. Ah, Rodrigo, mas eu me sinto tão bem fazendo o meu exercício. Antes eu gosto de chegar a aquecer, posso continuar fazendo? Claro que pode. A gente não tem uma regra para isso. Você pode sim começar o seu treino, fazer uns exercícios antes. Tem gente que gosta de fazer abdominal, flexão antes para começar. Pode fazer? Pode, tranquilo, sem problema. Por exemplo, eu, Rodrigo, eu antes de qualquer treino, pode ser de natação, corrida, musculação, luta, qualquer coisa, eu gosto de soltar o pescoço, eu gosto de soltar os ombros, eu gosto de mexer, porque eu me sinto bem. Eu gosto de soltar as articulações ali para começar meu treino. O que não pode, galera, é exagerar. Então você tem que pensar qual que é o foco do teu treino. É aquela série principal? É rodar? Então você não pode exagerar no exercício aqui fora, exagerar no aquecimento e depois ficar cansado o treino todo. Não, foca direitinho, planeja que com certeza o teu treino vai render. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tem uma senhorinha que eu vejo nadar e é engraçado, toda vez que ela chega na borda, ela para, aí ela vai, ela se arruma, ela faz um skip assim, um passinho assim, papapá, papapá, tipo flash dance, cara. É muito engraçadinho. Ela é pequenininha, baixinha, ela para ali, papapá, papapá, e faz o passinho dela para começar a nadar. E me fala uma coisa, você faz aquecimento, você faz alongamento, o que você gosta de fazer antes do treino? Ou você não faz nada, você cai na água e sai nadando? Coloca aqui nos comentários e aproveita e assiste os outros vídeos e assina o canal e vai lá no Instagram. Esse é o canal Nada Mais. Até a próxima.